Os dias tem sido de fila na sede dos três cartórios eleitorais em Patinga, responsáveis também pelos eleitores de Santana do Paraíso, Ipaba e Bugre. 2020 é ano de eleição. E qual o motivo principal da procura dos eleitores? Fazer biometria. A biometria é ou não obrigatória ser? Ah, eu não sei, né? Porque aqui eu acho que não está sendo ainda não, né? Não é obrigatória, mas eu vim porque depois quando ele for liberando, aí vai encher demais. Mas a informação que eu tive é que a gente tem que fazer o cadastro. Não sei se já vai valer para este ano, então eu já resolvi vir e fazer, né? Para não deixar perder o prazo. Hoje você veio resolver o que aqui no cartório? Fazer um novo título para voltar esse ano, aqui em Patinga. E o senhor fez agendamento? Não, eu vim agora de manhã enfrentar essa fila horrível, né? Esse calor brabo aí. Se você estiver quítico à justiça eleitoral, não precisa vir para o cartório, enfrentar fila nem fazer o agendamento. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em 594 municípios de Minas Gerais, o cadastro da biometria não é obrigatório. Isso inclui Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Bugre, Coronel Fabriciano e Timóteo. Muita gente que vem aqui acha que a biometria é obrigatória porque outras cidades próximas têm a biometria obrigatória. Então eles acabam confundindo e vindo para cá para poder ir fazer a biometria, né? E mesmo que às vezes a gente explique, eles preferem ficar. Têm tirado a possibilidade ou maximizado a possibilidade das pessoas ficarem na fila para aqueles que realmente precisam do título de eleitor naquele momento. São cerca de 174.500 eleitores em Ipatinga. O cadastro da biometria começou em agosto de 2017. Atualmente, 21% do eleitorado da cidade tem a digital cadastrada. Mas a chefe de cartório reforça que não é necessário colher a digital nesse momento, já que ainda não há data prevista para o fim do prazo. Quando ela se tornar obrigatória, nós vamos fazer uma divulgação imensa, nós vamos criar postos de atendimento em outros locais, porque o cartório, só como meio físico aqui, fica pequeno realmente para atender toda a demanda que nós vamos precisar quando ela for obrigatória. Os atendimentos no cartório são feitos por meio de agendamento pelo telefone. O número é 148 ou pelo site do TRE. Por dia, são distribuídas 120 senhas para quem não marcou previamente. A chefe de cartório esclarece em quais situações o eleitor deve procurar o cartório até o dia 6 de maio. É o último dia para quem está completando 16 anos, 18 anos, requerer o título pela primeira vez. É o último dia do eleitor, que é eleitor em outro município, mas quer transferir para cá, também vem aqui. E é o último dia também, no dia 6 de maio, para quem for fazer a biometria. O cartório eleitoral em Empatinga fica na Avenida Zita Soares, número 134, no Novo Centro. O horário de funcionamento é de meio-dia às seis da noite. O horário de funcionamento é de meio-dia às seis da noite.